Artipel, duas mega lojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Olha só gente, SOS Solidariedade em prol dos mineiros. Três instituições de postos de caldas estão recebendo doações para as vítimas da chuva em Minas Gerais. Os produtos e donativos podem ser entregues na campanha independente do corpo, na companhia independente do corpo de bombeiros, na defesa civil também, que fica na Pernambuco, aqui no centro da cidade, ou então no 29º Batalhão da Polícia Militar, lá no bairro Santa Augusta. Na 2 comigo, tropa de elite, tá chegando o Luiz Felipe Galo pra contar pra gente aqui no plantão. Essa forte chuva que caiu em Belo Horizonte, na capital mineira, deixou diversos pontos de alagamento. A defesa civil, inclusive, com dias de antecedência, havia emitido alguns alertas à população com o grande risco de pontos de alagamento que foram confirmados. Dados da defesa civil confirmaram que pelo menos 13.887 pessoas ficaram desalojadas e outras 3.354 pessoas ficaram desabrigadas. E por isso, muitas arrecadações estão sendo realizadas pelo Estado de Minas Gerais, uma das cidades aqui em postos de caldas. Trabalho feito aqui pela Polícia Militar, no 29º Batalhão da PM. A Polícia Militar, ela tá dando apoio nas arrecadações aí aos que foram atingidos pelas enchentes, perderam as casas ou foram retiradas das áreas de risco, que pode haver risco de desabamento. Então, essas pessoas foram retiradas às pressas e não puderam retirar pertences ou materiais de higiene pessoal ou colchão. Então, todos esses tipos de materiais estão sendo recebidos aqui no Batalhão da Polícia Militar, no 29º, em postos de caldas. E o horário administrativo. Esses materiais que estão sendo arrecadados e serão entregues a Belo Horizonte junto à Defesa Civil. A Polícia Militar, assim que ela conseguir um bom número, a própria Defesa Civil em Belo Horizonte vai buscar esses materiais aqui para fazer destruição. A Tenente Fernanda aproveitou para ressaltar a importância dos cuidados que se devem ser tomados durante chuvas fortes. Até porque, para o decorrer da semana, aqui em postos de caldas, também tem previsão de tempestade. Locais de risco aí, a pessoa não pode permanecer, né? Obedecer o aviso dado pela Defesa Civil e não permanecer nesses locais. Locais que ocorrem inundação também não circular, né? Com carro ou mesmo a pé, de bicicleta. E, em caso de enchente, ligar o 193 e procurar, né? Abrigo o mais rápido possível. Até o momento, a Defesa Civil já confirmou 45 mortes no estado de Minas Gerais, sendo que 13 delas em Belo Horizonte. Por isso, toda e qualquer arrecadação é muito bem-vinda, entre materiais para dormitórios, como colchões, lençóis, até para higiene pessoal e também produtos de limpeza. Tudo isso que pode ser entregue aqui no 29º Batalhão. 29º Batalhão, localizado na rua Norberto Carlos Ferreira, número 700.